Fala aí meus caras, eu sou o Gustavo Domingos e você está no canal Café Criativo E no vídeo de hoje você vai ver uma pintura sendo feita no estilo japonês Mas em específico no estilo sumiê Ah Gustavão, mas o que é estilo sumiê Gustavo? Se você não sabe o que é, eu gravei um vídeo só para isso, explicando isso Então vai aqui no card e confira o que é pintura sumiê Eu vou usar referência da pintura sumiê Ou seja, eu vou fazer em pinceladas únicas sem usar esboço, só pintando de forma direta E se ficar bom, ficou ótimo, se não ficar bom, não ficou A ideia aqui, o intuito aqui é justamente o intuito da pintura sumiê Se você não sabe o que é, vai lá conferir que é só sucesso Então, tomou um cafezinho e bora fazer essa pintura aí muito tranquila, muito calma, muito bonita Que vai ficar da hora Então, bora lá, vou estar utilizando aí um papel envelhecido com café De uma forma diferente, de uma forma mais relaxada, por assim dizer Porque eu gosto do estilo que fica Se você não sabe o que eu estou falando, confere aí no vídeo que é só sucesso Então, tomou um cafezinho e bora fazer essa pintura top aí, bora Então, tchau 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 Olha só, vou deixar uma foto aqui pra vocês verem melhor. E comente aí o que você achou, quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários se você gostou. Se você quer mais vídeos desse aqui no canal, eu vou trazer, mas se você quer mais ainda, comente aí, que aí eu vou saber o que você quer, porque tem o desenho com muitas coisas, meu cara, é com giz, é com carvão, giz sanguínea, com giz pastel, giz a óleo, folha preta, sal, café. Eu faço muitos desenhos aqui no canal, que eu vou deixar tudo aqui no card pra você conferir, pra você conferir mais o meu trabalho. Então, é muito desenho, meu cara, então comente aí a técnica que você quer ver aqui no canal, o estilo que você quer ver aqui no canal, porque tem muita coisa, então às vezes eu não sei direito o que trazer. Então eu trago um pouco de cada. Então, é isso aí, comente o que você achou, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com os amigos pra ajudar o meu trabalho e ajudar você também, porque eu tô sempre trazendo conteúdo que pode te ajudar e dar aquela dica massa pra você conferir. Isso daí também, meu cara, é um tipo de arteterapia. Se você quer aprender o que é arteterapia e aprender como lidar com seus sentimentos através da arte, eu tenho um curso gratuito de arteterapia. Antes era pago, mas eu deixei gratuito, porque eles quiseram colocar um preço muito alto e eu não achei justo. Então eu deixei gratuito pra vocês. Então, é só sucesso. Então, vai lá que é só sucesso, se inscreve lá. Os links estão tudo aqui na descrição. É o único link que vai te mandar pra todos os meus links. Então, vai lá que é sucesso, tome um café, criem arte, o mundo precisa das suas artes. E até o próximo vídeo, meus caros. Fiquem com Deus e beijinhos no sulaco. Falou!